Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Na sexta-feira, 10 de julho, no Simbrizola, no loteamento Arroio Teixeira, foram abertas as atividades da Escola de Circo. No evento, houve a apresentação do projeto de música ProGim, que participam alunos da Rede de Ensino Municipal. Com o patrocínio dos equipamentos para a Escola de Circo, realizado pelo Manta, o movimento assistencial do município de Tapes, com recursos arrecadados na Feijoada Beneficiente de 2014. Os alunos da Escola de Circo de Camacuã fizeram uma demonstração das atividades que serão feitas em Tapes. No evento, o grupo de circo Parangolés, dos Crás de Camacuã, apresentou a peça Como Nasce um Artista, quando todos puderam presenciar a arte e a magia do circo proporcionam. Um fator fundamental para o projeto foi a união do trabalho entre as Secretarias Municipais de Assistência Social, Educação e Saúde.